Hoje vamos fazer um carilho de gambas, mesmo à maneira. Fiquem atentos porque isto vai ser rápido. Óleo de coco, cebola picada, deixamos ganhar um pouco de cor. Isto só assim já cheira bem. Malagueta, talos de coentros, de gengifre, um tomate picado. Se querem que a vossa comida tenha personalidade, não usem tomate de lata. Um dente de alho esmagado, meia manga e meia banana. E mexemos isto muito bem. Aqui é que se ganha sabor. Pasta de carilho ou carilho em pó. Agora que isto está aqui a bombar, vamos refrescar com o vinho branco e deixamos evaporar o álcool. Agora é a altura de introduzir as gambas. Sal. As gambas já estão cozidas, vamos retirá-las. E vamos adicionar leite de coco. Mexemos muito bem e deixamos ferver uns minutinhos para o molho engrossar. É a altura de provar para retificar os temperos. Falta um bocadinho de sal. Como podem ver, o molho já engrossou e é a altura de devolvermos as gambas ao sítio onde elas pertencem. Dois minutinhos e... Está pronto! Finalizamos com sumo de lima e coentros. Arroz. Hum! Mais coentros! O que é que vocês acham? Chop, chop! Experimentem esta receita, por favor! É muito, é muito, é muito. Se acham que eu estou a exagerar, experimentem. E depois digam-me. Fico à espera do vosso feedback. Tchau! Encontramos-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!